Eu sou Clair, quero saber se a herança se declara no imposto de renda. Clair, heranças têm que ser declaradas no imposto de renda. Você, se for em bens, você vai colocar esse valor lá do bem, vai colocar também em rendimentos de herança, que é um rendimento isento e não tributável. Legenda Adriana Zanotto